Mano, é sem caô, batendo cunhenta com palma do ventilador Se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo Vai raspar a cabeça dela, se eu usar, mas vem a dor É a União Flash Câmera privada Duas bomb chaves, quanto medo nem você Mas eu do lado da minha casa, nessa porra Cala em você, explota, cheio de coca, eu como eles E você é a União Flash Vai dar um pedido, tudo é fulminense Me chupa no furo, se tem maluco, é uma patraque Nessa porra, desse tipo, é o trem Alava com a mina, carregando a regrisa É a União Flash Vou pra ordem mundial Vou dar um pedido, tudo é fulminoso, tudo é fulminoso Então, que na hora do tempo, vai ter que fazer mal E se dividir o dois de barriga, tu vai cagar, não é fulminoso É a União Flash Volta o caminou Viva machinado, não precisa jogar cedo Se tem trago por essa vida, porque ninguém me avisou Vou botar de bom prazo, se nem muda, me topou É a União Flash Puta que pariu Tô pagando um pedido, não fala um púzido Ninguém fala em quem é pra mim, na boca, eu moro É o meu prazo, tem prazer, tem de escopo E tudo falando pra uma união do plástico Tô passando o aço Se tá expirando, eu taco-lhe o vácuo alto Se não tiver expirando, vejo se o corpo tá quente Imagina que o filhão, sabe? O presidente é um plástico É a novidade Tô com esses encontros e saber da apostada Minha piróis tão ponta bala, toma fundo e é apagando A gente não põe, me traga em cima Isso é muito verdade, eu não faço Tô tá expirando, vamos seguir no meio com o luto Tô falando com muita merda nesse bicho Tô com o dedo, a água Uma porra, essa não pôrraza, eu punta pôrno É um plástico Fazer rexona Não sou pôrra, eu vou ficar pedindo sona Certo a boca é uma porra, minha piróis é um plástico Só pra ter sangue nem beijo, eu acho que o meu campeão é uma união plástica É a seleção Batendo preta, mas eu nem tô com tesão A quarentena tá achatando, e meu fó tá na minha mão Eu tô no meio do tal on-line, que se foda bem, bom, a união plástica Mano, eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Eu sou o melhor do chute de trap, nunca faz discussão Esses mano, pensa em dinheiro, penso na minha diversão, a união plástica Esse é o meu momento Piscando no meu cu, aplica, faz o movimento Cê pode ter maravilha, me muda o som, cê não sei pra se eu sou o rei Tô no'll de grão de patr 측unha Tá na praça, o rei é um plástico Subscreato 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 Subscreato